O cemitério do bairro Bortote foi alvo de novo ataque, com túmulos vandalizados e várias capelas mortuárias danificadas. Olha gente, para alcançar a imagem da cruz central aqui no cemitério do Bortote, eu tive que subir aqui no aparato. E olha, a imagem é de concreto e para quebrá-la a pessoa teve que estar aí com uma marreta, com um objeto bem forte para conseguir quebrar. Porque a imagem é muito forte. São ações assim de vandalismo que as autoridades estão tentando reprimir aqui em Pato Branco. Os novos atos de vandalismo em vias públicas e nos cemitérios de Pato Branco voltam a preocupar as autoridades. Antônio César Soares, secretário de Meio Ambiente, destacou que os autores do vandalismo flagrados serão punidos no rigor da lei. Tendo uma constatação, uma prova de que realmente é identificado o causador, vamos aplicar sim todo o rigor da lei. Outra ação de vandalismo que continua repercutindo nesta semana foi registrada por câmaras de segurança no centro de Pato Branco, na Avenida Tupi, esquina com rua Caramuru. Mas desta vez, o vândalo se deu mal, porque uma viatura policial do terceiro BPM em patrulhamento de rotina chegou na hora exata. O homem foi preso em flagrante por vandalismo.